O poema complexo, repleto de muitas possibilidades, de inúmeras e infinitas maneiras de se enxergar, na minha opinião, é hoje um dos poemas que melhor retrata não só a realidade brasileira, mas também de muitos países aí afora, né? Vamos lá, vamos, eu vou tentar ajudar vocês fazendo um pequeno, uma pequena abreviação do que é também a métrica, né? A nossa querida amiga perguntou sobre se é preciso contar as sílabas poéticas. Eu fui falar para um amigo que ia fazer esse vídeo, né? E eu disse a ele, olha, eu me pedi para falar sobre mais português, Fernando Pessoa, sílabas poéticas, relação à métrica, e ele me disse, tá bom, mas só também você já está me falando esse tanto de palavras, gente, por favor, né? Eu sei que não é uma coisa tão complicada, não, mas, infelizmente, a arte não é tão divulgada, o fato da arte não ser tão divulgada não nos ajuda muito, né? Por isso que eu também vou aproveitar para explicar um pouco... E aí E aí E aí E aí E aí E aí